E a colocou dentro de uma caixa ali, onde pessoas sensatas têm que ter distância desse tipo de gente. Eu quero distância. Mas, na verdade, quando você começa a cutucar, você descobre que esse cara tem muita coisa que está muito perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho. Sempre lembrando que o patrocínio é de quem? Sinapse Soluções. A Sinapse Soluções é especialista em levar automação para máquinas, indústrias, secadores de grãos e também no controle de temperatura de silos e armazéns. Eu fui visitá-los em Campo Grande e pude ver a base sólida em engenharia elétrica e no desenvolvimento de software dos caras. Com uma equipe engajada e super qualificada, a Sinapse mergulha dentro dos problemas dos clientes para criar soluções personalizadas. De aplicativos para celular até sistemas completos de gestão de dados, tudo pensado para atender exatamente o que cada cliente precisa. Na Sinapse, os desafios são vistos como oportunidades para inovar. Confira lá no arroba Sinapse Soluções, onde a inovação e excelência se encontram. Hoje eu começo com a leitura do texto, que é muito legal. Vou publicar em todas as redes sociais. Depois vem o comentário, tá bom? Bom, quando encontramos alguém com opiniões ou comportamentos que não respeitamos, tendemos a focar nas diferenças para justificar o nosso desrespeito. A gente ignora preocupações, rotula e ataca a pessoa e suas ideias. Essa abordagem não é produtiva e nos distancia da verdade. A melhor forma de iniciar uma conversa com quem pensa diferente é procurar pontos em comum. Encontrar semelhanças não significa concordar com tudo, mas sim estabelecer uma base para o diálogo. Em discussões acaloradas, ninguém muda de opinião apenas por ouvir uma argumentação incisiva ou agressiva. Pelo contrário, cara. As pessoas costumam parar de escutar quando se sentem desrespeitadas. Ao procurar semelhanças, você consegue ver o outro de forma mais humana, como alguém com opiniões, falhas e virtudes. Isso cria uma oportunidade para engajar em conversas mais construtivas e produtivas. Hoje, nas redes sociais e no discurso político, as pessoas tendem a desqualificar as opiniões divergentes. E usar rótulos que demonizam o outro lado. Isso permite que descartem ideias sem refletir sobre elas, gerando mais polarização e menos diálogo. Em vez disso, é essencial buscar um propósito mútuo e construir o diálogo a partir de pontos em comum. Baixar as tensões e procurar semelhanças não significa ser conivente com comportamentos tóxicos ou ignorar o senso crítico. É possível encontrar um terreno comum para resolver conflitos sem deixar de lado valores e princípios. Procurar semelhanças não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e de força. É uma forma de mostrar que você está disposto a ouvir, entender e, quem sabe, influenciar positivamente o outro. Em tempos de desrespeito e divergência, o propósito mútuo e a comunalidade, olha esse termo aqui, comunalidade, que é uma palavra que define gosto em comum e a forma como você se entende e combina bem quando está com outra pessoa, são fundamentais. Uma sociedade mais harmônica depende da nossa capacidade de falar e ouvir com respeito e empatia, sem nos deixarmos enganar pelos canalhas. Esse é o texto, vamos ao comentário. Só que antes disso, você vai entrar aqui embaixo, vai deixar um joinha, vai fazer um comentário, triple C, né? Comente, compartilhe e... Sei lá qual é o outro C, qual é. Participe! Entra aqui embaixo, deixe seu comentário, mostre para o YouTube que esse conteúdo aqui é legal e deve ser mostrado para mais pessoas. Olha lá, está ali, olha, plaquinha de papel, faz tempo, cara. Estamos com 49 mil e alguma coisa, a caminho dos 50 mil, falta um bocado para chegar em 100 mil. Mas com a sua ajuda e paciência a gente chega lá. Muito bem. Esse contexto aqui foi inspirado num texto maior que eu estou escrevendo para montar um episódio do Café Brasil. Tirei um pedacinho, trouxe para cá, com uma inspiração muito interessante. Eu, durante três dias, eu gravei uma sequência de episódios do Lidercast durante o congresso da Andave, uma das grandes entidades do segmento agro do Brasil. E o primeiro episódio eu gravei com o ex-ministro Aldo Rebelo. Quem não se lembra dele, né? O Aldo Rebelo está aí na política há muito tempo e ele teve, acho que, eu não me lembro se foram, acho que, cinco mandatos como deputado, todos eles pelo Partido Comunista do Brasil. PC do B. Então, o fato dele ser do Partido Comunista, já eu coloco ele na outra ponta do espectro político meu. Eu já quero distância, quero um cara que se identifica como um comunista, é difícil você ter alguma afinidade com ele. Bom, mas eu tinha ouvido uma série de entrevistas do Aldo Rebelo e achei interessante as posições que ele estava colocando ali em defesa do Brasil e defesa da soberania brasileira contra entidades, organismos do exterior que estavam entrando nas nossas florestas, estavam ameaçando a Amazônia. E ele, um discurso muito interessante ali, um discurso muito simpático ao agronegócio brasileiro, né? Então, eu ouvi aquilo tudo com interesse e falei, bom, legal. Como o primeiro entrevistado foi ele, ele chegou, eu recebi, tive a chance de sentar com ele numa sala e durante uma hora bateu um papo com ele ali e conforme ele ia falando, eu ia me identificando cada vez mais com ele, né? Cada vez mais com ele e falei, cara, esse cara tem uma posição muito parecida com a minha. Ele tem valores que são muito parecidos com os meus, né? Ele tem posições com relação a questões políticas e até ideológicas brasileiras que são muito parecidas com as minhas. Pô, esse cara tá no meu time, cara. E a gente bateu um papo muito legal, terminamos lá, trocamos livros e tudo mais, foi muito interessante. E a hora que ele foi embora, eu tava olhando pra ele e falei, pô, esse é um cara com quem eu quero sentar pra conversar mais vezes. Eu quero estar com esse cara num bar, sentado em torno de uma mesa ali, com um chopinho na frente e bater um papo com ele ali. O que aconteceu ali? Eu tinha encontrado muitas semelhanças no velho comunista que fizeram com que aquela imagem anterior que eu tinha dele lá de cara, não quero nem papo, um cara que se identifica como comunista, eu quero distância de mim, caísse numa outra caixa, sabe? Legal, cara, eu tenho que me colocar aqui com muito cuidado, né? Você quando bota um rótulo em alguém, e esse rótulo é um rótulo pesado como um rótulo de comunista, né? Você automaticamente pintou aquela pessoa de vermelho e a colocou dentro de uma caixa ali onde pessoas sensatas têm que ter distância desse tipo de gente. Eu quero distância. Mas, na verdade, quando você começa a cutucar, você descobre que esse cara tem muita coisa que está muito perto de você. Peraí, ele também é pai como eu sou, né? Ele também quer o melhor como eu quero, né? Ele tem amigos como eu tenho, né? Ele tem conteúdos legais como eu gosto de ter, gosto de receber. Ele está colocando opiniões sensatas que, para mim, fazem muito sentido. Então, peraí, será que vale a pena eu jogar tudo isso fora pelo fato do cara ser um comunista ou um esquerdista, né? Ou eu deveria dar uma olhada ali e aproveitar aquilo que é interessante? Bom, quando você está aberto a procurar as semelhanças, você automaticamente reduz o atrito, né? E o que a gente tem visto hoje em dia na sociedade é que não há nenhuma possibilidade de se abrir para ouvir o outro, cara. Hoje em dia, você nem rótulo. Mete uma hashtag no sujeito e acabou a vida dele, né? Então, eu não quero conversa com você, seu bolsonarista. Acabou. Mete o rótulo de bolsonarista, você não tem nada para me dar. E nesse processo, ideias boas vão cair por terra. Eu acabei de assistir hoje, está no Twitter, por todo lado do Twitter. Aliás, eu não estou acessando o Twitter, tá? Quem está acessando é um amigo meu que mora na Holanda e que manda para mim as coisas aqui, mandou para mim o vídeo, né? Mandou o vídeo, onde aparece lá o ministro da Defesa brasileira fazendo uma palestra em algum lugar ali, comentando, falando que, cara, tem uma porrada de coisa que nós queremos fazer e a gente não consegue fazer por questões ideológicas. Acabamos de fazer uma tomada de preços, quem ganhou foram os judeus e a gente não pode escolher o judeu por uma questão de visão antagônica, né? Porque o governo tem uma visão mais pró-palestina, não quer fazer negócio com os judeus, logo não vai fazer a compra pelo cara que ganhou porque tem uma questão ideológica atrapalhando. Quer dizer, esse é o problema, cara. Quando você não busca semelhanças, você começa a tomar decisões que vão enviesar você cada vez mais, você vai cada vez mais na contramão. Isso não é esperto, cara. Essa camiseta que eu estou hoje aqui é o John Lennon. Não odeie o que você não compreende, sabe? Não odeie aquilo que você não compreende. Então, o primeiro passo na busca da compreensão é você se abrir para ouvir o argumento do outro. E agora tem uma coisa importante nesse texto aqui que eu preciso chamar muita atenção. Aliás, o texto termina assim, né? Ele fala assim, ó. Uma sociedade mais harmônica depende da nossa capacidade de falar e ouvir com respeito e empatia. Presta atenção agora. Sem nos deixarmos enganar pelos canalhas. Está cheio de canalha. Canalha tem que ser tratada a pontapé, cara. Esse não tem que abrir mão. Não há espaço para ouvir canalha, né? Mas a gente não pode botar todo mundo na mesma caixa do canalha por uma questão de criar o rótulo e botar na testa do cara. Quando você faz isso, cara, você está jogando um monte de coisa legal fora. Você está jogando conteúdo, você está jogando indicações, você está jogando até argumentos que têm pé e cabeça e que podem mudar a sua visão de mundo, cara. Simplesmente porque você botou o rótulo no sujeito. Pensa nisso, cara. Acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade e abertura para ouvir o outro lado. E de repente você vai descobrir que você não tem ali um inimigo. Você tem um adversário. Desde que não seja um canalha.